Aqui é MC Clarinha, MC A Cruzinho e MC Maller Marcelinho. Tá na câmera, tá na câmera. Gente, ele é o câmera e hoje a gente começou a jogar, né? Tem umas argeladinhas, mas a gente vai jogar até o fim. Ele vai ficar gravando até o fim. Hoje a gente também vai pegar pistas, mas a gente vai pegar pistas. E aí a gente vai gravar a gente comendo. A gente vai tirar uma foto e colocar no seu Instagram. Bora pro vídeo? Deixa o like e se inscreve no canal. E quem é o convidado aí? Davi? Davi, fala um oi aí pra galera do canal. Oi gente! Qual o jogo que vocês estão brincando aí? Jogo na memória. Acertou? Ótimo! Ótimo galera! Sua vez! Vem achando, vem achando! Nossa! Trouxe! Parece um carro! Eu jogo mais uma coisa! Mais uma! Tá durante! Eu tenho uma! Por que? Por que? Eu já tô ficando estressada já. Esse jogo é muito difícil. E eu fico estressada porque é muito difícil. Achei dois! Achei dois! Deixa eu ver. Tem que mostrar. Agora eu já tô de novo. Tá. Eu acho que tô ficando irritada. Minha paciência já tá aqui já. Eu tô ficando irritada. Eu vou tomar no meio. Do meu. Não. Não pode falar pelas não, gente. No vídeo. Mas esse eu vou no YouTube tirar. Hum! Eu vou ficar com um paladãozinho. Mas não pode ser. Vai, gente. Vai, gente. Eu tô ficando. Tá bom. Esse agora empatou. Agora empatou. Um paladãozinho. Empatou cada um. Eu já peguei esse. Nossa! Precisa se picar. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Vamos sair do jogo. É resistência, galera. É resistência. Quem sai primeiro. É óbvio que foi só eu. Eu sou a mais irritada. Já jogou? Podia, gente. Vamos dar mais. Gente, já tô avisando. Quando acabar esse vídeo. Um, dois, três, quatro. Ah! Ah! Eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Quando eu tô gravando. Desculpa, eu tô gravando. Não, eu tô gravando. Quando eu tô gravando. Gente, depois eu vou gravar os pessoal lá dentro. Que tá todo mundo lá. Vocês vão ver. Pelo que eu tô gravando. Ali que não gosta de aparecer nunca. É, mas... Ele tá pegado. Eu entro porque o manjo tá em pantalla. Eu tenho trem. Eu tenho trem. Vai, gente. Vai, Jota. É um pedaço de madeira! Corre! Eu pego esse daqui! Pode bater nas pessoas no meio do vídeo! Não pode bater nas pessoas no meio do vídeo! É porque eu fiquei irritado com esse moleque! Luta! Luta! Gente, eu fiquei irritado com esse moleque! Ele ganhou toda hora de mim! Ele fez com a dor! Ele já tá com 3! Agora a minha vez! Agora a minha vez! Agora a minha vez! Se a minha vez! Piu! Piu! Para, Arthur! Eu jogo de novo! Eu jogo de novo! Eu jogo de novo! Alguém tem esse... Arthur, agora dá bem! Agora! Para, Arthur! Para, Arthur! Para, Arthur! Vai, Arthur! Agora para, Arthur! Esperatão! Eu vou jogar em peça! Eu vou jogar em peça! Eu vou jogar em peça! E aí, quem tá ganhando isso daí? Esperatão! É, Absolutely! não começo, ó! Eu vou, pra... Já- Ah,2, 3! Aene, você também vai, eu! Eu... Eu vou colocar ele não, então. Eu vou ter que ver isso aí, eu vou pegar hi-ho! Coisa, não! Eu vou chegar em peça! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não, você tá com 1, 2, 3, 4, 5 Eu e o Davi tá com 4 1, 2, 3 O Davi tá com 3 Mas tu ganhou Agora eu posso tomar dança Vai arrumando com vocês aí o jogo que eu vou lá dentro da nossa escola Vai arrumar o jogo aí Vamos gravar os pessoal Ai gente, eu vou lá gravar Vamos ver como é que eles estão Oi, voltei com a gravação Fala oi mãe Eu vou ficar aqui sem gravar na cama da Aline Até ela falar um oi Hum, já gravei Gravar a cara da Aline pra quê? Sai daqui fora Não, pode ir para o padrão Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui a camisa Ruca Olha o patrão ali Oi galera Se inscreve no nosso canal do Townslight Beleza? Marcelo Araújo Barros Brancos Oficial Deixa o like, se inscreve no canal Pode finalizar aqui Quer finalizar? 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 Tem que finalizar? Tem que finalizar? Aí sim galera Então vem aqui Gente, se eu me sigo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem lá Vem lá Vem lá